Antes da gente iniciar o vídeo, quero lembrar a vocês que amanhã, sábado, dia 22, o Prelude estará comemorando 7 mil seguidores da comunidade do Discord. E para essa comemoração, acontecerá um evento de PvP e a equipe vencedora irá ganhar algumas recompensas. Para mais informações, busque o Discord do Prelude ou converse com alguns dos administradores. Também sugiro a vocês seguirem o próprio Prelude no Instagram com o link na descrição e no tópico fixo. Você pode enviar a sua foto que tirar dentro do servidor e as melhores fotos são selecionadas para aparecerem no próprio perfil do Prelude. Então é isso, valeu e bora para o vídeo. Fala galera, estamos aqui com o nosso Jiguinha novamente, só que dessa vez o nosso Jiguinha evoluiu. Ele está já na fase sub. Sim, eu acabei crescendo aqui, vocês podem ver que eu estou 0,705. Eu acabei de crescer para falar a verdade. Não demorou tanto tempo quanto eu achei que demoraria. Eu fiquei mais ou menos nessa redondeza mesmo, caçando alguns Orodromeus e Avaceratops para facilitar a nossa vida. E aí eu consegui crescer rapidamente até. Eu achei mesmo que demoraria, mas não, foi rapidinho. Aquela carcaça do Ava lá no episódio anterior já acabou, né, obviamente. A carcaça do Espino eu acho que deve estar perdida ainda no rio. No rio não, né, naquele lago enorme. Então vamos fazer o seguinte, já que eu fiquei muito tempo por aqui, vamos explorar outras regiões. Agora que a gente já está mais poderoso, vai dar para caçar alguma coisa. Eu escutei alguns Galimimos por aqui, não tenho certeza. Será que a gente consegue encontrá-los? Eu espero que sim, vamos ver. Eu acho que seguindo reto por aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver se eu encontro eles. Talvez perto da praia. Eu também não estou com sede. Ó, escutaram muito? Agora foi muito baixinho, acredito que vocês não devem ter escutado. Porque de fato foi baixo, foi para cá, ó. Na verdade, perto eu acho até daquela doca humana. Que é aqui na frente. Bom, vamos explorando por aqui então, já que eu não estou com sede, a gente não precisa voltar ali e tomar água. Eu vou assim mesmo. Depois de qualquer coisa a gente volta, não tem problema. Mas, por enquanto a gente tem que procurar alguma comida para a gente. Já estou ficando com fome. Vamos lá, vamos caçar. Olha só o que eu acabei de encontrar. Dois Uta Raptores. Estavam escondidinhos aí atrás desse arbusto. Estão em posição. Ih, vai ter treta então. Vou tentar pegar um deles pelo menos, vamos ver. Eu não vou correr aqui para a gente não ficar cansado já no início da batalha. É bom até, na verdade... Não, não, não. Eu não vou utilizar as árvores ao meu favor dessa vez. Vou ficar um pouquinho em campo aberto. Se ficar muito difícil, a gente se enfia no meio da floresta. Será que eles estão esperando o resto do pessoal vir aqui? Não sei. Ih, e agora? Ó, correu. Foi para lá. Por enquanto são só esses dois. Mas, claro, podem ter mais. Eu tenho que tentar pegar um pelo... Ó, até aqui. Deu a volta. Foi para lá. Ih, rapaz. Deve estar chamando ajuda. Essa não. Vou tentar pegar aquele ali, ó. É óbvio que eu não vou conseguir pegá-lo, né? Não desse jeito. Tá, eu vou sair aqui então. Provavelmente eles devem estar com reforço. Só espero que eles não me seguem. Vamos lá, vamos lá. Vamos sair. Eu vou olhar para trás aqui para ver se não tem nada. Não. Ó, 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 ó. Ó, que isso. Tentou me morder ainda, ó. Foi embora. Beleza. Lá se foi ele. Tá, agora a gente entra aqui no meio da floresta e se esconde. E segue o baile. Vamos indo. Vamos tentar encontrar aqueles galimimos. Será que eles caçaram os galimimos? Eu não escutei mais nada depois. Já faz um tempinho. Dez, eles ficam todo andando. Tudo bem. Faz menos de um minuto, na verdade, mas... Eu não escutei mais nada. Escutei um Teresino agora, na verdade. Ó, para lá. Lá no lago. Tá, mas a gente vai por aqui. Vamos utilizar o nosso faro também para localizar alguma coisa. Escutei um Avaceratops aqui para a direita. De repente dá para caçar ele. Tá, mas vamos indo. Alguns centímetros depois... Ih, rapaz, olha só o que eu encontrei aqui. Eu mal andei aqui, ó. E já dei de cara com o filhotinho. Calma. Manda um Avizade para ele, ó. Tadinho ali, ele correndo. Vamos dar um susto, vamos dar um susto. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Ah, galera. Bem pequenininho aqui, ó. Ó. O cara deve ter ficado traumatizado, sério. Coitado dele. Bom, a gente deu de cara agora com o Botarraptor. E já deu de cara com o filhote do Trike. Agora, o que que falta? Falta encontrar um adulto, né? Algum carnívoro gigante. Só eu espero não encontrar. Nós estamos seguindo reto aqui. Cadê o olho ao redor, né? Aqueles outros ainda podem seguir a gente pelo rastro. Estou de olhos abertos. Uma eternidade depois... Depois de muita andança, eu consegui finalmente chegar aqui no riozinho. É aquele riozinho onde tem uma cratera enorme aqui, provavelmente de algum meteoro que caiu, acredito eu. É mesmo, é? Vamos chegar e tomar uma agunha. Parece que está meio desértico aqui. Pelo menos eu não estou vendo nada. Está bem calmo também. Som de algum dinossauro gritando. Nada. Está vaziozão mesmo. Vamos chegar e tomar uma agunha de leve. Estou precisando bastante. Aí. Vamos se hidratar agora, finalmente. Eu gosto assim. Vamos lá. Toma água. Enquanto isso, eu fico aqui olhando ao redor. Claro, para não tomar nenhum ataque desprevenido. Vamos ver. Tá. Não tem nada mesmo. Está bem de boa. Eu acho que eu vou seguir esse rio. Vamos ver se ele leva a gente para algum local interessante. Onde a gente possivelmente possa encontrar algum outro herbívoro. Sei lá. Pelo menos um herbívoro grande. Além daquele pequenininho que a gente viu. Porque eu não estou a fim de caçar filhote. A minha fome agora está sinistra, galera. Estou precisando me alimentar. Infelizmente, vou ter que quebrar um pouco da minha diretriz. Que é de não caçar filhote. Se eu ficar com muita fome, tipo, muito abaixo disso. Não encontrar nada agora. Eu caço um filhote daí se eu enxergar. Que monstro. Que isso. Mas vamos lá. Por enquanto a gente vai mantendo. Dá para segurar. Até encontrar alguma coisa. Vamos seguindo reto aqui. Espero dar de cara com algo. Pelo menos até algo de médio porte. Que a gente consiga lutar. Um grandão vai ser meio difícil. Até porque a gente é giga. Não é muito rápido por enquanto. É verdade. Olha só, se não é nosso amigo a vinha ali, ó. Vamos caçar ele. Vamos lá, agachadinho aqui. Pegar uma velocidade e bora. Foi. Ah, volta aqui. Ah, já era. Beleza. Pelo menos isso aqui vai saciar um pouquinho a minha fome. Está meio difícil encontrar algo. Isso aqui vai me ajudar. Aí, ó. Caçamos já um. E acabou já. Beleza. Mas pelo menos a gente já está bem. Agora. Não precisamos se preocupar mais. Se encontrar o filhote a gente não precisa caçar. Deixar ele vivo. Olha. Deixa a carcacinha para trás, né. Para algum... Sei lá. Um carneceiro, herreira. Velo. Até a austra, se tiver. Eles podem comer se encontrar. Mas vamos indo, né. Vamos indo. Não podemos desistir. Eu acho que eu escutei outro giganotossauro. Eu não tenho certeza. Foi aqui para cima. Deixa eu ver. Olha. Olha. Eu sabia. E aí, caraca. Beleza. Eita. Nossa. Do nada apareceu outro giga aqui. Muito bom. Agora ele é meu brother. Olha o tamanho dele. E, rapaz. Eu escutei passo pesado. Não. Eu acho que é os passos dele mesmo. Caraca. Ele é um pouco maior que eu. Tem um irmãozinho agora. Isso aí. Bora, bro. Onde é que a gente vai? Vou te seguir aqui um pouco. O que foi? Ele estava pensando, eu acho. Isso. Vamos para cá? Vamos para lá? Quer ir para lá. Vamos para lá, então. Vamos seguir ele aqui. Muito bom. Caraca. Que sorte, sério. Eu tenho encontrado alguém aqui aleatório. Ih, tem umas pegadas aqui do outro lado. Oh, o que é isso? Espera aí. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ih, rapaz. É pegada de bicho grande. Eu estou sentindo uma treta. Pegada de bicho grande. E veio por aqui. Não faz tanto tempo. Ih. Será que está escondido no meio desse mato? Eu acho que sim. Mas vamos indo. Não, eu não quero voltar. Vamos subir. É melhor subir. Aí, ele está subindo. Aí, eu estou com medo, galera. Ó. Ele está dando uns grudidos para mim. Estou indo, estou indo, estou indo. Estou indo. Relaxa. Tá, ele quer voltar. Ê, beleza. 13h28 da manhã. Olha só, eu estava andando aqui com o meu brother. Que, aliás, ele está caçando lá o Ava Ceratops. E encontrei um filhotinho aqui, ó. De giguinha. E aí, pequeno. Cara, eu estava aqui. A gente acabou voltando lá para aquele lago do começo. Eu falei que não ia voltar aqui. Na verdade, eu dei a entender que eu não ia voltar aqui. Mas acabei voltando. Fiquei seguindo esse giga e ele me trouxe para cá. Opa, peraí, peraí, peraí. Aí, peguei. Já era. Agora ele vai cair. Vamos ver, vamos ver. Será que o pequeno caça? Caça aí, pequeno. Ih, eu tenho que cuidar para não morder o pequeno. Nem o outro ali, ó. Ih, o outro está frenético. Calma aí, cara. Fiquei tranquilo. Aí, ó. Caçou. Beleza. Beleza. Já que eu estou com fome, eu preciso comer. Mas vamos deixar o pequeno comer primeiro. Os dois estão comendo. Ah, não vai sobrar nada. Ei, deixa para mim um pouco. Valeu, galera. Muito obrigado. Vocês estão de sacanagem. Muito obrigado. Mas, bom, pessoal. Ele vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Até o próximo episódio do pequeno giganotossauro. Fui. Ih, escutei algumas coisas aqui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri